E hoje de manhã a Polícia Civil de Ribeirão prendeu um suspeito de matar e roubar a sogra de 72 anos na Vila Virgínia. O crime foi no mês passado e câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar o ex-namorado de uma das filhas da vítima. Ele aparece na frente da residência e logo em seguida entra na casa. A princípio, o crime foi registrado como morte suspeita, mas após investigação o caso passou a ser tratado como latrocínio. A polícia não descarta a participação de outra pessoa na morte da idosa. A partir desse momento nós conseguimos, juntamente com o laudo pericial que detectou algumas marcas de violência, nós conseguimos com as imagens de monitoramento identificar esse indivíduo. Esse indivíduo foi identificado, ele é o namorado de uma filha da senhora e a gente conseguiu avançar e solicitar a sua prisão. Em entrevista informal ali, pelo local dos fatos, ele confessou a prática do crime. Ele alegou que adentrou a residência, ocorreu um desentendimento entre ambos e ele agrediu a senhorinha até a sua morte. A gente ainda precisa de aparar algumas arestas, entender algumas situações sobre a possibilidade de envolvimento de mais alguém. A gente, ele entrou na casa com a chave, essa chave não era de poder dele, ele entrou, ele saiu. Por esse primeiro momento, como não existiu arrombamento na residência, foi uma situação também de não ficar decretado ali naquele momento a prática de um crime. Obrigado.